O que te trouxe aqui a minha loja? A lente da sua câmera tá com problema? Posso dar uma olhada. Você me der ela pra cá? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Ah, é verdade. Parece que tem um parafuso. Pouco frutinho. Mas isso é normal. Ah, não se preocupe. É que quando a gente usa a câmera por muito tempo, às vezes dá algum defeitinho aqui, ó, na lente. Então, fica assim, meio frouxinho. Às vezes solta alguma coisinha lá dentro. Então, a gente precisa fazer manutenção. E, então, eu acho que eu posso dar jeitinho no seu corpo. Você não vai perder a sua lente nem a sua câmera. Você vai deixar ela aqui comigo? Ok. Então, eu já vou começar a trabalhar. Dependendo da câmera, da lente, às vezes a gente tem que usar as três, às vezes uma só. Vai depender muito. Mas, pelo que eu tô vendo do seu modelo, eu acho que eu vou conseguir trabalhar. Eu tenho as ferramentas todas aqui necessárias. Então, vai ser bem rapidinho. Bom. Então, eu vou abrir essa primeira parte. E daí a gente vê quais são os processos que a gente tem que tomar, tá bom? Não se preocupe. A sua câmera e a sua lente estão em boas mãos. Pode confiar aí, tá? Então, eu vou usar essa daqui pra tirar primeiro os parafusos maiores. Então, eu vou usar essa daqui pra tirar primeiro os parafusos. Eu vou fazer uma limpezinha, tá? Eu tenho um pincelzinho aqui especial que eu sempre uso pra limpar as lentes. Essa página do grosseiro de fora, a gente faz com esse pincel. E a de dentro, o que é mais sensível, a gente usa um algodãozinho, tá? Então, deixa eu limpar aqui. Ela precisa me dar um algodãozinho. Ela precisa me dar um algodãozinho. Normal. Eu sei que às vezes a gente acaba esquecendo. Mas, é por isso que eu vou sempre trazer uma manutenção Eu tenho um tempo de paz, eu tô escrevendo Eu já tô vendo ali, eu tenho que precisar ser substituído Eu tenho aqui, ó, alicate, chave de fenda Eu trabalho com muitas coisas assim Tenho algumas colunhas especiais Para alguns casos de emergência Assim, eu tenho alguns clientes que acabam derrubando Acabando todas as partes da câmera, sabe? Ou da minha mente, enfim E, às vezes, eu tenho que usar esse tiro de coluna aqui, ó Para fazer alguns reparos Tem que ter bastante cuidado no bloquinho Quais são objetos muito caros? É, eu sempre indico, ó Tá cuidando do tempo Tem que cuidar de um problema de uma queda Enfim, porque a minha intenção É muito, muito cara, né? É um copo bem baratinho, pelo menos é isso Mas, é... Comprar a câmera, né? Então, esse é um dos meus itens de trabalho Quando eu conserto a sua lente, você já vê os objetos que eu trabalho Aqui, a gente é bem transparente com o cliente Deixa eu dar mais uma animadinha aqui É muito simples Esses são tão simples Esses são simples Esses são muito simples Eu acho que eu já achei um parafuso que precisa ser trocado, que é esse aqui. Como ele é bem delicadinho, eu vou usar essa chapa de fenda aqui, ó. Que ela é própria para esses parafusos aqui. Então, eu tenho muita delas, porque aqui no Brasil é muito caro. Então, eu sempre dou um vasco de coletão para que fique na mais superior ordem. Bom, o que eu vou usar aqui? Então, eu vou usar aqui. O que eu posso usar aqui? O que eu vou usar aqui? O que eu vou usar aqui? Agora eu fosnei muito pequeno, mas que quando estou fora de alguém ela faz toda a diferença. Agora eu vou tirar o olho e vou tirar ele agora. Eu tenho muitas coisas, mas que normalmente eu uso para outros tipos de coisa. Não entrei e reparo os lentes. Olha aqui, temos os braços bem graves. Esse daqui é para aquelas câmeras bem legais, tipos de cinema, profissionais. Eu vou tirar as câmeras bem pequenininhas para eu poder fazer da sua câmera. Eu acho que é perfeito. E olha pessoal, para você ver a próxima câmera é esse aqui. Porque ele encaixa perfeitamente. E ele é fácil de se encontrar assim. Não é muito difícil não. A gente consegue, porque como eu falei normalmente, fazer uma câmera assim. A gente consegue ficar muito bruxa com o tempo. Então eu vou colocar ele aqui. Eu vou usar a chave de queda para conseguir apertar bem. Então eu vou posicionar aqui. E com a chave de queda a gente aperta. Tem que ter muita consciência. Nem pra ter muita consciência. Tem que trabalhar com o tempo. Eu vou colocar aqui no canal do meu, mas a gente aqui trabalha com o começo. Já tem que praticar. A gente que trabalha com o começo, já tem que praticar. Pronto, agora vou dar mais uma limpadinha. Eu vou dar mais uma limpadinha. Eu vou usar uma limpadinha especial que é útil para a limpeza interna e que só a gente tem. Normalmente não é vendido porque as pessoas podem acabar usando e danificando. Então só a gente que tem bem conhecimento pode usar esse abrãozinho aqui. Tá vendo? Ele é especial. Então a gente acaba usando só essa parte aqui. A parte interna da minha lente é uma parte mais desligada. A parte interna da minha lente, a parte interna da minha lente, a parte interna da minha lente. Delicada, 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 delicada. Tá ficando ótimo. Olha a vozinha que coloquei aqui, ficou perfeito. Ótimo. Agora pessoalmente já está em um lugar, vou virar a outra parte para a gente encaixar. Vou colocar aqui, vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Agora eu vou usar essa chave maior de novo pra gente fechar as bravozinhas de fora, tá? Agora eu vou usar essa chave maior de novo pra gente fechar as bravozinhas de fora, tá? Agora eu vou usar essa chave maior de novo pra gente fechar as bravozinhas de fora, tá? Tá soltando, não ajeitadinho aqui, tá? Eu vou usar essa chave maior de novo pra gente fechar as bravozinhas de fora, tá? Ah tá bom, eu deixo, olha aqui, como que a qualidade ficou, tá bom a imagem? Ótimo, eu fico muito feliz, aquele insatisfeito é a minha amiguinha. Então agora que eu te atendi, eu vou guardar o meu materialzinho de trabalho, porque já vai me encerrar a minha hora, você vai ver esse gatinho de trabalho, já guarda tudo. Qual é a hora? Aí, como você não precisa a gente usar a nossa cola especial, que é bom, né? Mas se você tiver qualquer coisa, por isso a gente vai chamar a atenção, você pode voltar aqui, tá? Aqui o meu, é bom jeito. E os trimpinhos, guarda tudo aqui, e tal. Gostei muito de te conhecer. É bom quando a gente tem clientes, tá nos seus servos. Na verdade, a gente tá sorrindo, a gente tá aqui. Aí. Aí. E foi isso, ó. Beijinho. Tchauzinho, e até o nosso próximo encontro. Tchau.